Bom, vamos começar o terceiro dia. A gente está saindo aqui do refúgio Dixon, que tem o acampamento Dixon também, mas a nossa noite foi em refúgio. Acho que isso fez uma diferença de recuperar um pouco as energias de um dia desgastante como ontem e um outro dia anterior também desgastante, mas muito por conta da nossa chegada. Então a previsão hoje é de 4 a 5 horas de caminhada até o acampamento Los Pelos. E creio que vamos chegar cedo e descansar bastante porque o quarto dia está por vir, que é o Passo John Gartner, uma previsão de 11 horas de trekking, sendo que as primeiras 3, 4 horas só de subida. Então é isso aí, estamos prontos, mochila carregada, equipamento todo guardado e agora é seguir adiante, rumo Los Pelos. Dia 3, dia de sair do refúgio Dixon e seguir para o acampamento Los Pelos. E sabíamos que esse dia seria um dia mais curto e um dia mais fechado, um dia mais verde. É muito legal ali dessa região, Torres del Paine, a abundância de água, então a gente não necessitava levar a água à reserva, parava numa cachoeirinha, parava numa corredeira, enchia a garrafa, bebia uma água geladinha e assim a gente seguiu o dia. Música Música Chega, vamos. Chega, vamos. Chega, vamos. Chega, vamos. Música Bem, chegamos. Finalmente chegamos. E... Hoje foi louco, foi diferente. Foi... É... A gente estava com a autoestima boa, começamos bem fisicamente. Saímos com uma previsão de nove quilômetros, que aumentou para dez e meio na sinalização, e que no GPS ficou quase treze, doze ponto nove. É... Então imagina que depois que a gente olha a placa que faltam dois quilômetros, não foram dois, foram quase quatro a mais. Então... Aí quebra, quebra psicológico, quebra... Quebra tudo. Bom... A gente chegou no... Los Perros, acampamento, e a alimentação aqui é diferente de tudo. A gente recebe isso, que é uma... O que ele chama de... Racion... Demerrencia. É... Ração de montanha, como vem descrito nos... Nos... Nos pacotes, né? E ele é composto por vários tipos de menu. Eu tirei ele daqui agora, e encontrei... Um guiso de carne com verduras. Então tem batata, tem carne. É... Damasco ao... Arrugo ao suco. Aqui é... Passas com amendoim. Nas galetas, que são bolachinhas. Tem inclusive um isotônico. Esse de abacaxi. E... Esse saco milagroso, que a gente vai tentar interpretar agora. Que é sobre... Esquentar a água. Tem uma certa quantidade de água. Pra poder... Aproveitar e usar essa comida. Que é como comida desidratada, né? E esse kitzinho básico de... Guardanapo. Colher. Café. Né? Então... A gente vai... Verificar como utiliza isso. E daqui a pouco a gente... Mostra mais um pouquinho. Mas tá quente. E... Teoricamente... Pronto. Vamos lá. Batatas. É bom, cara? É bom? É bom! Vamos comer. Carne assada com batata. É isso aí. 6h33. Hora de sair. Enfrentar o... Passo. Enfrentar o dia mais longo. Hoje é um dia de... De trabalho mental. Enfrentar. A motila também. Quarto dia. Não vou mentir que era o dia mais esperado da expedição, do trekking, do circuito. É um dia emblemático pra quem faz o circuito óbvio. Que é a travessia do... Passo John Gardner. Chegamos ao dia 4. O dia talvez mais esperado. Aquele de encontrar o cume da montanha. A sensação de... De chegar ao ápice no circuito óbvio. É ultrapassar o... É o Passo John Gardner. É onde a gente encontra o Glaciar Grey. Nosso dia. Acampamento Los Perros. Com destino. Acampamento Grey. Agora a gente entra em campo. Como... Como alta montanha. Área de cascalho. E é isso aí. Agora vamos seguir pra parte talvez mais dura. Pra alcançar o El Passo. Já se passaram duas horas e quinze. Aproximadamente quatro quilômetros e meio. Quatro e duzentos. Há uma falha grande de sinalização. Por aqui. Mas... Com o GPS. A gente percebe que está seguindo bem. Constante. Sem muitas paradas. Paradas um pouquinho mais estratégicas e curtas. E o caminho ainda é longo. Acho que o ataque começa agora. A parte mais íngreme do dia. Vamos lá. Seguimos fortes. Enquanto o aço. Seguimos fortes. Seguimos fortes. Na medida que a gente se aproximava do passo, a gente encontrava mais vento, e junto com o vento a sensação de frio, aquele ar gelado do Glaciar Grey. Não dava falta nada. Bom, a gente está feliz porque a gente conseguiu passar o passo, John Gardner, um dos trechos mais difíceis da travessia O do circuito Torres del Paine. Logo a gente vai estar se conectando ao W, e ao mesmo tempo vamos fazer o W invertido. E esse trecho aqui é muito gratificante porque a gente tem a honra e a felicidade de ter uma das vistas mais lindas de Torres del Paine. Esse ponto de encontro com o Glaciar Grey e que vai nos acompanhar até o resto da nossa caminhada durante muitas horas e de muitas descidas agora. É isso aí, a trip segue, segue forte, eu e o Brian seguimos aí superando alguns limites porque é uma grande experiência. É isso aí, vamos adiante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto